DJ Glenna, DJ Glenna DJ Glenna, DJ Glenna Toda a vida, DJ Glenna Encogna, só um relato Toda madrugada ela me liga Hoje tá com todas as suas amigas Várias que essa fez a minha vida E a frequência que meu bonde estica Faz o dia normal na liderança sem saber porquê Vento venta nessa bad diva e nas vai chover Gilo gelamente do preto os conjuntos com o MD Pego só mais um bloco de nota e troco pro prazer Chama a Globo, beleza e põe na garupa da nave Hoje a patocinha vai viver na vantos traque 4M vive, multiplica de verdade Mansão de 4 mila, elas ficam à vontade Afintei, tudo é fase Gata, gude, naite Afintei, lá na base Depois só saudade Afintei, tudo é fase Gata, gude, naite Afintei, lá na base Depois só saudade Toda madrugada ela me liga Hoje tá com todas as suas amigas Várias que essa fez a minha vida E a frequência de meu bonde estica Mais um dia normal na liderança sem saber porquê Vento venta nessa bad diva e nas vai chover Gilo gelamente do preto os conjuntos com o MD Pego só mais um bloco de nota e troco pro prazer Chama a grupo beleza e põe na garupa da nave Hoje a patocinha vai viver na vantos traque 4M vive, multiplica de verdade Masão de 4 mila, elas ficam à vontade Afintei, tudo é fase Gata, gude, naite Afintei, lá na base Depois só saudade Afintei, tudo é fase Gata, gude, naite Afintei, lá na base Depois só saudade Toda madrugada ela me liga 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 E goguirai G.J. Guara, G. Guara, G. Guara E goguirai pra trás G.J. Guara, G. 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 Guara Obrigado.